O Comando Vermelho, que é a segunda maior facção criminosa do Brasil, tem planos para ficar ainda maior no Rio de Janeiro. Eu não tenho a minha, vou passar a sua! Quem tá de frente é o ligo da polícia, tem que respeitar. Vim vocês correr no sassu, vi perder o urubu, quando a tropa do mano tava avançando. Vim vocês pegar no sancalo, jogar até fuzil pro alto, porque na bala, na bala não tava bancando. Vim vocês perder o macaco, pedi ajuda pro estado, e o cuzão do Scooby e lá pra VJ. Vim vocês perder a barão, a equipe pé no chão, e o batô e a covanca vendo o antemão. Vim vocês correm igual mulher, no kitung igual poré, porque a tropa do belão fez cê meter o pé. Tomou bola no Jorge Tu, que é o marreto, é o urso, pra bom de tentar aqui no quadrador. Foram tentar no juramento, ficou cinto de exemplo, na relíquia do titio, o moleque tá lá. Vim o trem trair o CV, se esconder pra não morrer, porque sabe que o que é nosso vai voltar pra nós. Eu vigindo, forjando morte, é o minha querida golpe, e depois parar na nossa mão. Vi você lá na NH, pedi pra guerra parar, porque o tal do astronauta te acordo de paz. Vi playboy respeitar o FU, o E morrer em Bangu, todos que tentou teve um fim sinistro. Então tu tenta pra tu ver, se joga pra se fuder, porque sabe que o teu é o CV no Rio. É que a guerra lá pro rodo tem que ser placável. É que o mano escolheu a dedo, cada um soldado. Já prepara mais ponto 30 pra matar vocês. E hoje o chefe manda o Vim, mas o 20G3. Vê se não pago o 27 pra ele se meter. Quero ver você banca a guerra com o novo CV. Então vocês para de graça e de mandar recado. Que a nossa guerra é constantemente com o Estado. A menta do mano é uma só e ele já falou. Quer trazer paz e alegria para o morador. E esse ano a tropa puxa com uma missão. De um apesadento do rodantar e cesarão. Que o morador não aguenta mais e pede o CV. Oprimição e esculacha é paga pra viver. E o jeito que cês trabalha é totalmente errado. Tá tirando de quem não tem que ajudar do Estado. É que o retorno vai ser foda. É que o mano comprovar o meiota. É que o retorno vai ser foda. É que o urso comprovar o meiota. É que o retorno vai ser foda. Que o macarrão comprovar o meiota. É que o retorno vai ser foda. Que o abelha comprovar o meiota. Que o abelha comprovar o meiota. Ando quase não dormindo, pois tá difícil ter paz. Operação todo dia, deu turma de cão pra trás. Cheio de ódio do Estado e boladão com a mídia. Eu tô com fal de luneta, 20 pente na mochila. No rádio, atividade que o chefe tá descansando. 70 bico na pista, garante a par do mano. Complexo, tipo Alcada. O moleque não tem medo. É só parar de dar tiro com a ordem do parceiro. No outro dia, um jornal vem estampando a notícia. Operação no complexo, de fato, mal sucedida. Dois polícia baleada e três criança ferida. Só falta eles falar que isso foi bala perdida. Se brotar na fazendinha, deixa um aviso também. Já tá escrito no falo, tem que ter troco pra zém. Complexo, tipo Alcada. E o moleque não tem medo. É só parar de dar tiro com a ordem do parceiro. Se ficar na caneta, tu sabe que tu não aguenta. Eu menorzinho tão de lá, com um pentão de 70. Complexo, tipo Alcada. E o menorzinho não tem medo. E nós só parar de dar tiro com a ordem do parceiro. Só para o professor, porra. Tentar com nós é maluquice. É mandar vooso, porra. O Comando Vermelho, que é a segunda maior facção criminosa do Brasil, tem planos para ficar ainda maior no Rio de Janeiro. Eu não tenho medo, porra. Boa sassu, porra. Ai, amiga. União dos Bravos só tem ovinho gostoso. Vim vocês correr no sassu, vi perder o urubu. Quando a tropa do mano tava avançando. Vim vocês pegar no sancalo, jogar até fuzil pro alto. Porque na bala, na bala não tava bancando. Vim vocês perder o macaco, pedir ajuda pro estado. E o cuzão do Scooby lá pra VJ. Vi vocês perder a barão, a equipe pé no chão. E o batom e a covanca vem do antemão. Vi vocês correndo igual mulher, no quitung igual poré. Porque a tropa do belão fez cê meter o pé. Tomou bola no Jorge Tuco, que é o marreto, é o urso. Pra bom de tentar aqui no quadrador. Foram tentar no juramento, ficou cinco de exemplo. Na relíquia do titio, o moleque tá lá. Vi o trem pra ir o CV, se esconder pra não morrer. Porque sabe que o que é nosso vai voltar pra nós. Eu vigino, forjando morte, é o minha querer da golpe. E depois parar na nossa mão. Vi você lá na NH, pedir pra guerra parar. Porque o tal do astronauta que acordo de paz. Vi playboy respeitar o fu, o E morrer em Bangu. Todos que tentou, teve um fim sinistro. Então tu tenta pra tu ver, se joga pra se fuder. Porque sabe que o teu, é o CV no Rio. Então tu tenta pra tu ver, se joga pra se fuder. Porque sabe que o teu, é o CV no Rio. É que a guerra lá pro rodo tem que ser placável. É que o mano escolheu a dedo, cada um soldado. Já prepara mais ponto 30 pra matar vocês. E hoje o chefe manda o Vimazur 20 G3. Vê se não paga o 27 pra ele se meter. Quero ver você banca a guerra com o nó do CV. Então vocês para de graça e de mandar recado. Que a nossa guerra é constantemente com o Estado. A meta do mano é uma só e ele já falou. Que é trazer paz e alegria para o morador. E esse ano a tropa puxa com uma missão. De uma pesadinha tudo rodantar e cesarão. Que o morador não aguenta mais e pede o CV. Oprimição e esculacha é pagar pra viver. E o jeito que cês trabalha é totalmente errado. Tá tirando de quem não tem que ajudar do Estado. É que o retorno vai ser foda. É que o mano comprovar o meiota. É que o retorno vai ser foda. É que o urso comprovar o meiota. É que o retorno vai ser foda. Que o macarrão comprovar o meiota. É que o retorno vai ser foda. Que o abelha comprovar o meiota. E o adeira comprovar o manhota Ando quase não dormindo, pois tá difícil ter paz Operação todo dia, eu durmo de campo atrás Cheio de ódio do Estado, emboladão com a mídia Eu tô com falde luneta, 20 pente na mochila No rádio, atividade, que o chefe tá descansando 70 bico na pista, garante a par do mano Complexo, tipo Alcada O moleque não tem medo, não é só parar de dar tiro Com a ordem do parceiro No outro dia, o jornal vem estampando a notícia Operação no complexo, de fato, mal sucedida Dois polícia baleada e três criança ferida Só falta eles falar que isso foi bala perdida Se brotar na fazendinha, deixa um aviso também Já tá escrito no FAO, tem que ter troco pra sem Complexo, tipo Alcada E o moleque não tem medo, não é só parar de dar tiro Com a ordem do parceiro Sem ficar na caneta, tu sabe que tu não aguenta Deu menorzinho tão de lá, com um petão de 70 Complexo, tipo Alcada E o menorzinho não tem medo, não é só parar de dar tiro Com a ordem do parceiro Quem tá de frente é o vivo da colina Tem que respeitar É uma garota por uso, burra É uma garota por uso, burra